E aí pessoal, eu sou o Joseph e nesse vídeo eu irei ensinar você a mudar o botão aqui do Windows, o menu inicial do Windows que está no centro aqui no Windows 11 para a parte esquerda, você que também não gostou dele no centro, nesse vídeo eu vou te ensinar a colocar ele aí na parte esquerda do teu Windows 11 então se eu conseguir te ajudar, peço que você também me ajude se inscrevendo nesse canal e deixando um like nesse vídeo gente, eu só me digo like na inscrição de vocês, porque eu quero muito que esse canal cresça e para esse canal crescer, vocês tem que estar me ajudando se inscrevendo e deixando o like então vamos lá, você vai clicar com o botão direito aqui na barrinha aqui de baixo aqui do teu Windows, beleza? clicou com o botão direito, você vai clicar na opção de configurações da barra de tarefas vai abrir então o menuzinho para você de personalização da barra de tarefa do Windows aqui embaixo você vai procurar por a opção centro da barra de tarefas excedente, beleza? você vai clicar nesta opção, na verdade não é nesta opção pessoal, desculpem é comportamento da barra de tarefa, a opção de baixo aqui, clicou em comportamento da barra de tarefa aqui embaixo vai estar escrito alinhamento da barra de tarefas e aqui vai estar centro, você vai mudar de centro para esquerda e quando você fizer isso, o botãozinho do menu inicial vai ficar aí na parte esquerda do teu sistema, do teu Windows e dessa forma você consegue deixar ele aí na parte esquerda do teu Windows e se eu tiver conseguido te ajudar, peço mais uma vez que você também me ajude se inscrevendo e deixando um like nesse vídeo então valeu e a gente se vê em um próximo tutorial E aí